Bibi, Bibi! Bibi, Bibi, Bibi! Disculpa! 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 Fala, Raul! Eu queria agradecer realmente. Adiós! Eu queria agradecer também muito a Ronaldo e Magda. Eu queria agradecer que vocês colocaram o mundo, não só como pessoa, mas pela personalidade, porque realmente ela é. Foi o que realmente me fez conquistar, e nós conquistamos assim, pelo que ela é e pelo que nós somos. E isso foi uma coisa mais bacana do nosso encontro. Foi realmente a simplicidade e a objetividade entre três pessoas. Entre nós, Magda. E isso foi o que ficou mais definido entre realmente a gente querer ter uma vida contínua na parte das nossas vidas, e essa simplicidade e essa harmonia que nós temos um com o outro. muito agradecer. Muito agradeço, Magda. Muito agradeço! Muito agradeço! Muito agradeço! Muito agradeço! Muito agradeço! Então, na linha do meu atual marido, do meu marido, único... Único... por ser atual... Atual, porque foi ontem! Imagina, e tal! É... Voltando à linha de raciocínio... E na linha de raciocínio do meu atual marido, por ser atual, o nosso casamento... Simples assim? Então, eu também quero agradecer a Sonja e ao Raul, pelo meu lindão aqui... Que eu amo! Pela pessoa que ele é, maravilhosa! Quem conhece, sabe! Entendeu? Não tem quem não ame! Entendeu? Amor, vai ser lindo, maravilhoso! Essa festa é pra gente celebrar isso, gente! Muito obrigada! Eu também quero deixar aqui o meu amor imenso a duas pessoinhas aqui, que eu não posso deixar de falar! Que é o Daniel e a Maria Clara... Êêêêê! 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 Chegaram aqui, conquistaram os nossos corações! E que... Raulzinho ainda não chegou, cara! Eles já estão aqui! Eles conquistaram os nossos corações... Gente, não tocou Raul, cara! Tocou Raul! Tocou Raul! Tocou Raul mesmo! É, isso é verdade! Não é Raul da Globo, não! É! Pois é! Tocou Raul! Tocou Raul por tudo! Porque vocês são maravilhosos! Vocês dois! É o maior presente que eu ganhei junto com o Raul! Foram vocês dois! Tocou Raul! Tocou Raul! Maravilha! Tocou Raul! Gente! Maravilha, Maravilha! Maravilha, Maravilha! A galera lá de cima, maravilha, maravilha! Uuuuh. A galera lá em trás da escada! Obrigada!